Olá, olá, meus amigos! Boa quarta-feira! Hoje a gente vai falar, vai responder duas perguntas, não só uma. Normalmente eu respondo só uma dúvida, hoje nós vamos responder duas, porque são duas dúvidas relativamente simples, que eu acho que vai dar tempo de responder em uma aula só. A primeira foi a dúvida do Renan, a diferença entre holen e abholen. Holen e abholen. Os dois verbos significam buscar. A segunda é qual a diferença entre stellen e legen. As duas palavrinhas significam colocar. Então qual a diferença entre buscar e buscar e colocar e colocar? Bom, é isso que eu vou te ensinar agora, não vai ser nada muito complicado, bem simples de entender. A primeira, então vamos começar com a primeira dúvida, a dúvida do Renan. A diferença entre holen e abholen. Holen é o verbo, assim, mais neutro, que significa pegar algo ou buscar algo, algo que não está te esperando, nem a coisa, nem a pessoa que você vai buscar estão te esperando, se for o caso. Por exemplo, vamos dizer que eu digo para alguém, você me leva no shopping, né? Você me leva no supermercado, no supermercado? Aí a pessoa fala, claro, eu vou pegar a chave, eu pego a chave, né? A chave do carro nesse carro. Nesse caso, eu coloco o chave. Ou você me pergunta, Onde é que está o Fritz? Aí eu respondo, Ele está buscando o telefone dele, né? Handy é o celular. Holen é o verbo. E o gerade significa nesse momento, nesse exato momento. E é por isso que eu posso até traduzir como Ele está buscando, digamos assim. Porque se é nesse exato momento, né? Eu posso traduzir com essa ideia do gerúndio do português. É por isso que o gerade, apesar dele não ser um verbo, ele vai ter muitas vezes, quando você for ver a tradução dele em alguns casos, você vai ver sempre a tradução no gerúndio. Ele está fazendo, ele está comendo. Então, é holen, gerade significa Ele está buscando o celular dele, o seu celular. Ou, por exemplo, Você tem que buscar as cartas da caixa de correio, né? Briefkasten é aquela caixinha de correio que a gente tem nos apartamentos, né? Ou até em casa. Então, você tem que buscar as cartas da caixa de correio. Briefkasten, né? O singular é a brief. E Briefkasten é a caixa de correio. Então, esse é o holen, tranquilo. Então, mas qual que é a diferença entre o abholen? Bom, o abholen é quando você vai buscar algo que está te esperando. Então, sei lá, você vai buscar as crianças na escola. As crianças com certeza estão te esperando, né? É um compromisso ali que foi marcado com antecedência. Ou, você vai buscar a sua namorada no aeroporto. Mesma coisa. Por exemplo, Ich muss heute noch meine Freundin vom Flughafen abholen. Eu ainda tenho hoje que buscar a minha namorada no aeroporto. Com certeza a minha namorada está lá esperando, né? Ela já sabe que eu vou buscá-la. Então, esse que é o abholen, né? Essa diferença é bem sutil, né? Ou, por exemplo, vamos dizer que eu encomendo... Eu vou ter uma festa de aniversário, tá? Aí eu encomendo o bolo na padaria. Na padaria, sei lá. Na confeitaria. Aí a moça me liga e fala, olha, seu bolo já está pronto. Você pode vir... Você pode vir buscar o seu bolo. Ou seja, o verbo aqui vai ser abholen. É claro que o bolo não é gente, não está me esperando. Mas a gente tem que entender desse sentido. É alguma coisa que eu tenho um compromisso prévio. Então, eu posso dizer... Ich muss noch den Kuchen für die Party abholen. Eu tenho ainda que buscar o bolo para a festa. Kuchen. O bolo der Kuchen für die Party para a festa. Ou, por exemplo, vamos dizer que o carro estragou e você consertou o carro. O mecânico te ligou e falou, o carro está pronto. Aí você vira para o seu marido e diz, Hollen via das Auto ab. Hollen via das Auto ab. Vamos buscar o carro. Hollen via das Auto ab. Busquemos o carro. O abholen é um verbo separável. É por isso que na última frase eu tenho o ab lá no final. Nas outras não, porque eu fiz as frases com o verbo müssen, que é um verbo modal. Aí o verbo vai para o infinitivo no final. Por isso que o abholen está lá no final, no infinitivo. Mas, nesse último exemplo, como o verbo está conjugadinho, o verbo está lá no final. Muito bem. Essa, então, é a resposta da dúvida do Renan. Agora vamos para a resposta da dúvida do Sérgio. Qual a diferença entre stellen e legen? Ambos os verbos significam colocar. Então, é daí que surge a dúvida. Poxa, quando é que eu uso um? Quando é que eu uso o outro? A resposta é muito, 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 muito simples. É o seguinte, stellen é quando eu estou colocando alguma coisa em pé. O que eu coloco em pé? Eu coloco, por exemplo, uma garrafa em pé. Eu posso colocar o copo em pé em cima da mesa. Eu posso colocar um vaso de plantas em pé. Então, é a posição que você está colocando aquele objeto é que vai mandar se você vai usar stellen ou legen. Por exemplo, Ich stelle die Flasche auf den Tisch. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. Que significa, eu coloco a garrafa em cima da mesa. Nesse caso, eu estou colocando a garrafa com certeza em pézinha. Ou, ich stelle das Buch ins Regal. Ich stelle das Buch ins Regal. Que significa, eu coloco o livro na prateleira. Regal é prateleira, das Regal. Eu coloco o livro na prateleira. Muito bem. Nesse caso, eu tenho certeza que eu estou colocando o livro em pé. Apesar do livro poder ser colocado tanto em pé quanto deitado, na verdade, em algum lugar. Mas como o verbo é stellen, eu tenho certeza que eu estou colocando o livro em pé. E legen. Legen é aquilo que você vai poder colocar deitado. Tem coisas que você necessariamente tem que colocar deitado. Que não tem jeito de colocar em pé. Tipo, uma folha de papel. Quer dizer, se você fizer um alabarismo, até você pode conseguir colocar deitado. Mas, no geral, você vai colocar... Você pode até conseguir colocar em pé, né? Mas, no geral, você vai colocar sempre deitado. Então, ich lege das Blatt Papier hier. Eu coloco a folha de papel aqui. Ich lege das Blatt Papier hier. Agora, o livro, por exemplo, é uma das coisas que você pode colocar tanto em pé quanto deitado. Então, vai depender aí realmente da posição para você saber qual verbo você vai usar. Eu poderia tranquilamente falar ich lege das Blatt ins Regal. Eu coloco o livro na prateleira e eu vou colocar ele, então, deitado. Ich lege das Blatt ins Regal. Então, eu vou ter coisas que não vai ter jeito. Que eu vou ter sempre que colocar deitado, claro. Mas, vão ter coisas que vão variar. Nesse caso, eu decido aí a partir, realmente, se eu estou colocando em pé ou deitado. Simples assim. Então, agora, você já sabe a diferença entre stellen e legen e também entre holen e abholen. Das ist alles für heute. Tschüss! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.